Este é o início do fim da humanidade. Este é o momento mais excitante da criação. Desde a minha queda, minha rebelião foi a maior vitória. É um êxtase pra mim a destruição que vocês executam. As doenças que vocês criaram para matar a si mesmos, sobretudo a humanidade em seu último suspiro, virá somente a extinção. Ventos negros da morte e o lúgubre dia de reinado maligno. Apenas os sons das massas moribundas marcham para o declínio. Vocês lamentam e somos nós que ouvimos os doces gritos de agonia. Através dessas circunstâncias, é que se apesta. Diante de vocês, são os quatro guerreiros da danação, para ecoar sua sonora bestialidade. A adoração se inicia aqui. Ouçam o coro satânico. Sim, eles cantam. As bruxas que foram queimadas alegram-se, dançando em volta da fundida. Grandes impérios serão mais uma vez erguidos e ganharemos admiração do mundo. Desde o início, podemos enxergar que somente o cristianismo inventou qualquer meio mais eficaz e arreguado de matar pessoas. Escravizando é sua e principal missão. E isso foi o primeiro incidente de sua história. Sou satã. E estarei a caminho para governar. Assim como abandonei a luz. Venho do triunfo da escuridão. Abram suas mentes e libertem-se. Mostrarei os desejos adiante. Cita o ataque. Venho do triunfo da escuridão. O alô vem, desventada, 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 desferou, a paz a humanidade sagrada. O a instituição de governança, e a mão poder se esprenderá miseria. E é assim, é assim. E é assim. Caerá por nós. E é assim, é assim. Desgraça eterna, infernal Repetalíne, jovens, rebeão das contas Pague de amor, copiá-las, assaltadas Olhas disparem, seguros, atrasa, se testou Sua joia, pois, geral, desfracassou Se abençoe, se abençoe, se abençoe Se abençoe, se abençoe, se abençoe Se abençoe, desgraça eterna, infernal Se abençoe, se abençoe, se abençoe, se abençoe Enti a vatheas destruição, rei o porra E para oở ensalou, o tronze, pericião E a pari é 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 pericião E é sincera, infernal E aí O meu lado se vai descansar, mas é um peito Está limpido, mas guardado, mas estima é um treinador Os mais momentos seguem em plena escuridão Calor, feio da poliração Sua palavra está aguentada Capaz, peça, confundem a bola de rar Fale então o que faz o seu rosto Seria refletir o seu pior pesadelo Quanta hora do dia, o aspira e a morte Evaneuses nem dissiparam Quanta hora do dia, o aspira e o anxious melceram Sua alma queimar A terra do dia é o rastro E a noite é desprez e estribar A terra do dia é o rastro e o inferno Sua alma queimar Os sujeitos sobrio chegou Não dá como escapar Não dá como escapar Não dá como escapar Segurando sua alma Caminhando em sua direção Meu Deus, poderá te sofrer A terra queimar A terra do dia é o frio A terra do dia A terra do dia é a fazer Vagilador de almas, meia dor de licei de estribar Vagilador de almas, meia dor de licei de estribar Vagilador de almas, meia dor de licei de estribar Vagilador de almas, meia dor de licei de estribar Vagilador de almas, meia dor de licei de estribar Vagilador de almas, meia dor de licei de estribar Vagilador de almas, meia dor de licei de estribar Vagilador de almas, meia dor de licei de estribar Vagilador de almas, meia dor de licei de estribar Vagilador de almas, meia dor de licei de estribar Vagilador de almas, meia dor de licei de estribar Vagilador de almas, meia dor de licei de estribar Se for de parar de aquisar de couro corrente nas mãos Pega o estelo ligado ao raspo para a fule E infressão Ei olhido o caos, algo, mas foi final Espíritos, meu sonho, mas em me amigão Ei olhido o caos, algo, mas foi final Espíritos, meu sonho, mas em me amigão Nas paredes nas cruzei, desvendei Bebendo a cerveja de meu tempo Perentraremos com rituais Confio, em me amando Ao distanção Mas me faça a mesma incitação Do pecado eterno Sol Na oceã Ouvi Erros Quando os olhos do inferno e filhos ensuem Me amando Ao estelo ligado ao raspo para a fule E infressão E infressão E infressão E infressão Espíritos, meu sonho, mas em me amigão Espíritos, meu sonho, mas em me amigão Ei olhido o caos, algo, mas foi final Espíritos, meu sonho, mas em me amigão Espíritos Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí